Oi estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Juliana, de língua portuguesa. Nossa aula hoje será sobre o gênero textual artigo de opinião. Sim, artigo de opinião. O que é que se trata, professora? Trata-se de textos que têm o objetivo de explicar determinada situação, tentando aí provar um ponto de vista acerca de um assunto que é bem relevante socialmente. Sim, é gênero textual pertencente ao tipo argumentativo. Tem como intencionalidade apresentar um ponto de vista do articulista. E quem é o articulista? Aquele que escreve artigos, ou melhor, aquele que provoca seus leitores. É o locutor do texto. E os artigos de opinião aí, eles são textos que vão apresentar o quê? Opinião, isso mesmo. É opinativo. Nesse tipo de texto, o autor sempre vai apresentar o seu ponto de vista acerca de uma opinião aí, de um assunto. E esse assunto é assunto que refere-se ao social aí, né? Ele deixa as impressões pessoais, né? Quem escreve deixa claro aí qual que é a ideia a ser defendida. A gente sabe que na nossa vida aí, cotidiana, estamos sempre assumindo aí uma posição, né? A respeito de um determinado assunto. Você já pensou nisso, estudante? É muito importante, viu? Não apenas aí nos informar sobre os acontecimentos do mundo, né? É, mas a gente precisa assumir uma posição também, né? Pois é, frente a determinado assunto aí, né? Discutir, defender o nosso ponto de vista, não é mesmo? Então, pra isso que serve aí, ó, opinião, né? Agora sim, coloquei do lado certo. Opinião. Bem, o que a gente tem que entender aqui? Que o autor aí, o articulista aí, ele costuma apresentar, né? O seu pensamento sobre um tema, né? Que tá em questão aí. Então, através desse artigo, né? Ele vai defender esse tema, ele vai tentar te convencer. E aí, a gente pode perceber que nós vamos encontrar isso aí também dentro do gênero jornalístico, que é expositivo e argumentativo. Tem o que, então? A opinião do autor, né? E quando eu falo, assim, de expositivo, né? É o tipo de texto em que são dadas essas explicações, né? De como um dado fenômeno ocorre, né? A argumentação, porque é geralmente essa tentativa, né? De provar, né? Aquela ideia ali. E aí, costuma aparecer fatos, né? Estatísticas, pesquisa. O autor, ele vai expor claramente a sua opinião, mas com essas informações, né? Na intenção de induzir aí e fazer com que o leitor acredita, né? No que ele tá dizendo, né? Tem essa... Isso aí é muito marcante nos artigos de opinião. Essa intenção de convencer, né? Os seus intelectores. E pra isso, precisa apresentar o quê? Pra você convencer, você tem que ter bons argumentos, né? A finalidade do artigo de opinião é essa, é a exposição do ponto de vista sobre um determinado assunto. E onde nós encontramos, então, esses textos, professoras? Esses tipos de textos aí, eles circulam onde? Em especial, eles estão o quê? Nos jornais, né? Revistas, em sites da internet, né? E pode tratar, assim, de diversos temas, né? Temas que causam discussão, né? Em que são apresentados aí fatos, né? E outros dados, né? Muitas vezes aparece até discurso de autoridade pra fundamentar aí a tese que vai ser apresentada nos artigos de opinião. Um outro traço aí, né? Que também a gente precisa falar, essa palavra, né? Ela é muito marcante, é a persuasão. Porque não adianta só você escrever e colocar argumento, né? Você tem que tentar convencer mesmo, né? Você tem que ter essa certeza aí fortemente estabelecida, com plena convicção, que você acredita nisso e que você vai conseguir transmitir da mesma forma aí pra quem tá lendo o seu artigo, o seu texto. Então, você tem que trazer, você tem que chamar o leitor pra ele passar a pensar como você também, tá? Tem essa chamada, né? Persuadir, né? Que é esse poder de você convencer o outro, tá? Muito interessante isso. E esses temas, esses assuntos, eles geram muita polêmica, né? Esses assuntos, eles trazem uma discussão aí, né? Uma disputa em torno aí da questão, né? E os artigos, ele apresenta também esse tom irônico. São textos, assim, escritos na primeira, na terceira pessoa. Já tô falando um pouquinho aí dessas características, tá, estudantes? Tem essa linguagem simples, objetiva. Nasce, muitas vezes, de comentários, assim, que foram feitos nas redes sociais, né? Naquele intuito mesmo só de levantar ali um assunto. Mas a intenção é essa, né? Então, o artigo de opinião, ele serve pra isso, né? É aquela ideia, né? É uma escrita, né? Na verdade, pra que as pessoas possam também interagir socialmente, né? Possam contribuir aí, possam trazer, né? Um debate aí, né? Que está em voga. E aí leva o quê? Vai oferecer muitos subsídios. Porque os outros, eles vão começar também a se posicionar a respeito, né? De questões que são importantes. E o que é mais interessante, né? Faz com que tenha uma reflexão sobre aquele assunto, né? São temas relacionados aí à política, à educação, ao meio ambiente. Estão diretamente relacionados conosco. Então, precisamos realmente ter uma posição, ter um pensamento ali voltado, né? Pra esses valores sociais aí, né? Considerando sempre a ética, é claro. Então, nesse sentido aí, qualquer assunto pode ser trabalhado aqui dentro do artigo de opinião. Sim. Precisamos ter o quê? Opinião, né? As nossas ideias, elas não nascem do nada, né? Reflexão, pensamentos diferentes, são importantíssimos pra quê? Pra gente, pra que a gente tenha um desempenho aí no nosso papel enquanto cidadão. Precisamos pensar nisso, estudante, né? Você como um cidadão, né? Um futuro aí adulto, né? Presente, atuante, precisa fazer esses questionamentos aí, né? Pra que você tenha o quê? Uma compreensão maior, geral, né? De todos os assuntos aí. É interessantíssimo, né? Porque é uma chamada mesmo pra esse social, né? Pra esse papel aí enquanto cidadão. Agora falaremos também sobre a estrutura do artigo de opinião. Falamos das características, mas tem uma estrutura aqui que precisa, né? Ser observada também. Também ele tem a presença de quê? De um título que é marcante, né? É o título, ele é aquele convite, né? Pra você, geralmente, ou não. É interessante aquele assunto. Pelo título, eu tive interesse. Tem uma introdução também, que é a apresentação do tema, sobre o que você vai falar. Essa contextualização, né? De qual questão que vai ser discutida. Temos o desenvolvimento, que é o momento de você argumentar, apresentar aí uma explicação do seu posicionamento. Você vai adotar aí algumas ferramentas no sentido mesmo de convencer o leitor, né? Você pode apresentar dados, informações, né? Até discurso aí de uma autoridade. Então, o desenvolvimento aí, ele serve justamente pra você argumentar e já persuadir também, convencer o leitor. E, por último, aí a conclusão, que é essa ênfase, essa retomada da tese, né? Com essa, até com essa proposta aí de uma intervenção social, né? No sentido de apresentar aí uma solução, tá? Apresenta aí e, geralmente, fica, então, nessa conclusão, nessa intervenção aí, né? Que é justamente apontar uma solução. E o artigo de opinião, eles são textos muito parecidos com os dissertativos, sim, né? Mas, assim, podemos dizer que a dissertação, ela não aprofunda tanto quanto o artigo de opinião. Porque o artigo de opinião, ele tem essa assinatura, né? E aí a gente pode falar, ah, se tem assinatura, então é parecido com a crônica, né? Mas o artigo de opinião, embora tenha essa liberdade, né? Da escrita, da temática aí, ele não brinca tanto, né? A crônica já leva mais uma pegada de entretenimento, de diversão, né? O artigo de opinião, não, ele é um pouco mais sério mesmo, centrado mesmo, né? Em trazer essa reflexão aí, esse posicionamento. A interação, ela é mais no sentido mesmo de refletir, né? Sobre um determinado ponto de vista aí. Ter uma consciência formada, né? A partir do contexto, né? O impacto aí dos artigos, eles causam justamente esse pensamento aí e essa defesa do ponto de vista. Então, estudante, percebemos que o artigo de opinião é utilizado para expressar um posicionamento sobre algum assunto do momento. Utiliza-se de texto, né? Para expressar o quê? Essa indignação, fazer uma crítica, né? E também até sugestão a respeito aí de algum problema aí que está no momento, né? É importante estar preparado para produzir esse tipo de texto, estudante. Pois, em algum momento, poderão surgir aí oportunidades, né? Ou necessidade de expor ideias pessoais através da escrita. Nos gêneros argumentativos, o autor geralmente tem a intenção de convencer seus interlocutores. E para isso, ele precisa apresentar bons argumentos, né? Que consiste em verdades e opiniões. Então, o artigo de opinião, ele é fundamentado em impressões pessoais, né? Do autor do texto e por isso são fáceis aí de contestar, não é mesmo? Porque eu posso apresentar um ponto de vista diferente do seu. E como fazer um artigo de opinião, professora? Como? Como que eu faço, então? Vamos lá, temos algumas dicas aqui. Primeiro, determine o tema. Sim, vamos determinar qual que é o tema, né? Do seu artigo. E pesquise sobre o tema que você selecionou. É muito importante, né? Procurar dados, né? Coletar dados aí sobre esse tema. Crie um título que seja atrativo para o seu artigo. É importante. O título, ele é um convite, né? Para o leitor aí do seu artigo. E comece a escrever. Escreva uma introdução, faça um desenvolvimento, uma conclusão. Observe bem a estrutura, né? Porque é justamente essa estrutura aí dos artigos de opinião que você deve seguir. Ah, e outro detalhe importante. Revise o seu texto. Isso. É muito importante revisar. Leia novamente, já observando os aspectos aí ortográficos, tá, estudante? E uma dica também muito importante aí que pode ajudar na escrita do artigo de opinião é estar familiarizado com a estrutura. Então, leia outros artigos para que você tenha essa proximidade aí com esses tipos de textos, né? E para isso, então, você deve encontrar eles onde? Eles estão nos jornais, nas revistas, né? Então, faça aquela leitura atenta, né? Com o olhar aí, bem focado mesmo. E agora, é claro, eu trouxe um exemplo de um artigo de opinião. Sim, trouxemos um assunto bem polêmico. Uso do celular. Como que está aí o seu uso do celular? Hum? É, sim, uma polêmica, né? Falar sobre esse assunto. Pois é, a Inaê Soares da Sílvia fez um texto muito interessante. Vamos lá, então? Falei a leitura para vocês. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra. E sim, ficam vidrados o dia inteiro. Seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular, em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho, já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos e até idosos e estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Mas está totalmente o contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual. E a prática de boas atitudes humanas, como bom dia, bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, os adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual, para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família. Curtir um passeio sem tantas selfies. E dar preferência ao bate-papo, ao olho no olho. São situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Bela reflexão, não é mesmo? Agora teremos também um vídeo abordando a mesma temática. Vamos lá, então? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Estudantes, esse vídeo faz uma reflexão, não é mesmo? Isso, sobre o uso desordenado dos aparelhos celulares. Portanto, tenhamos cautela, limite para o uso excessivo. Vamos desconectar para conectar com o mundo real. Viver o exato momento e enxergar o valor das pequenas atitudes. Bem, e agora é com vocês. Coloque tudo isso em prática, hein? E aproveita aqui para fazer os nossos lembretes. Agora é com vocês. Isso aí, para acessar os conteúdos da nossa plataforma. Isso, acesse SMEDGV barra aluno ou aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal YouTube SMEDGV. Um abraço e até a próxima aula. E aí E aí E aí